Só que a gente vai começar no nosso momento de saúde, que é muito importante, muito sério. Eu sempre falo que a gente precisa entender o funcionamento do nosso corpo pra cuidar bem dele, né? A gente não pode colocar qualquer coisa pra dentro, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso combustível. E aí, como o verão tá chegando, e eu sei que com ele vem preocupação com a pele, né? Com a pele ressecada, o sol quente, a gente precisa redobrar a atenção. Você fala, Cláudia, mas aí você vai falar de nutrição ou de hidratante? Eu vou falar de nutrição que hidrata. Sabia? Pois é. Ela pode ser uma grande aliada pra que você tenha uma pele bonita, bem cuidada, mas quem ensina tudo isso pra gente é ele, que é naturopata, chefe detox especialista em medicina natural, medicina tradicional chinesa e desintoxicação, doutor Elias Pereira. Seja bem-vindo. Oi, Cláudia. Muito bom te receber. Muito obrigada por estar aqui e trazer essas maravilhas presente da natureza pra gente, presente de Deus. Hoje eu trouxe vários alimentos, então tem muitos alimentos aqui pra facilitar pras pessoas, né? Porque aí não tem desculpa, né? Pra não consumir. Então não gosta de um, tem outro. É isso que eu ia falar. Se não encontrar um, agora tá caro na minha cidade, você tem outra opção. Sim. E quando a gente come um alimento que é bom pra pele, a gente come um alimento que é bom pro corpo todo. Sim, é. É uma consequência, né? Você vai estar se alimentando de alimentos que vão rejuvenescer e hidratar a sua pele, mas também por dentro, né? Criar novas células. Então vamos aprender, né? Quer começar por aqui ou por ali? Por aqui. Então vamos lá. E aqui eu trouxe alguns alimentos, né? Que vão rejuvenescer a nossa pele. Aqui eu tenho o abacate, né? O abacate, ele tem mais de 50 tipos. Só no Brasil tem mais de 50 tipos de abacate. Então é fácil, sempre tem na época, né? Sempre tá na época. Tem muita gente que tem o abacateiro em casa, né? Olha aí que maravilha. Tem, sim. Esse aqui mesmo é de lá de casa, né? Esse é da sua casa, né? É, esse é de lá. Gente, o Elias, ele mora num lugar que é demais porque ele cultiva aí frutas, hortaliças e é tudo sem abrotóxico e você vai comendo tudo natural, né? Aí facilita, né? E tudo cru. A alimentação dele é super bacana, viu? Então abacate. Abacate. Por quê? Porque aqui ele tem uma gordura boa, né? Assim como o óleo de coco, né? Também que tá aqui. E também as castanhas. Então tudo que contém gordura, né? A gordura boa, ela é bom pra nossa pele, né? Pra melhorar a elasticidade da pele. Então o que vai acontecer? Fica mais difícil você ter, por exemplo, estrias, né? É quando você consome gorduras boas. É ótimo reforçar o consumo de gorduras boas. Sim, é muito bom. Então óleo de coco, né? Abacate, castanhas. Tem algum horário melhor pra gente comer, por exemplo, o abacate? É sempre bom consumir junto com algum outro vegetal, alguma outra fruta. Por quê? Além de, não pelo abacate, mas porque quando você consome o abacate junto com outro alimento, ele tem ali um composto que chama manupitulose, que ele ajuda na absorção dos nutrientes do outro alimento. Então, por exemplo, se eu vou comer abacate com tomate, né? Eu faço lá um tartar de abacate, corto ele enquadradinho, tempero, né? E eu vou tá absorvendo mais licopeno. Licopeno do tomate. É, que é ótimo pra pele. Muito bom. Boa dica essa. É, então sempre consome abacate junto com outro alimento. E o horário tanto faz? Tanto faz, não tem horário. Melão, falam que é a fruta da mulher, é verdade. É, é a fruta da mulher. O melhor amigo da mulher é o melão. É mesmo, Elisa, por quê? Porque ele ajuda toda na parte reprodutora feminina. Então, mesmo a parte hormonal, o melão é bom. E é uma fruta amarela, né? Todas as frutas amarelas são pra pele. Então, você olhar assim, fruta amarela. Amarela por dentro e por fora. Então, por exemplo, a manga também é um amarelo, né? A laranja também é amarela. E aí você consegue trazer mais carotenoides, né? Que são fitoquímicos. Ah, então o laranjinho também vale. Também vale. Porque a cenoura é rica em carotenoides, não é? Isso é, que é o beta caroteno, que é ótimo pra trazer um bronzeado bonito pra nossa pele, né? Então, todas as frutas amarelas são pra pele. Tá. Mas as outras, elas estimulam, as outras cores, elas vão estimular, né? Os fitoquímicos, né? Os outros carotenoides das outras frutas vão estimular daí de dentro pra fora. Então, quando você consome, por exemplo, aqui as frutas vermelhas, né? Que tem resveratrol, né? Tem outros fitoquímicos. Você vai estar trazendo antioxidantes pro teu corpo e aí vai produzir células saudáveis, né? Então, porque a cada seis semanas nós produzimos camadas novas de pele. Então, quando você se alimenta mal, você tá trazendo pro teu corpo nutrientes, uma falta de nutrientes, né? Pro teu corpo. Então, você não tá dando pra ele a lenha, né? Pra essa fogueira que é a produção celular. Então, você vai tá deixando, né? Ali, magnésio, né? Zinco. Não tem minerais pra estimular essa produção da pele. Então, por isso que você tem sempre que consumir alimentos mais naturais possível. Perfeito. Aliás, a gente tem que se preocupar realmente com a alimentação. Tem sido crescente o número de pessoas com doenças autoimune, né? Com doenças complicadas, até com doenças raras. E ontem eu tava conversando até com um médico amigo meu que faz uma medicina bem holística, né? Que é do corpo inteiro olhando o paciente. E ele tava me falando dos problemas intestinais. Porque tudo começa no intestino, né? Começa no intestino. O câncer, inclusive. O câncer começa no intestino. Então, se você tem uma má alimentação, né? 80% dos tipos de cânceres, eles vêm de um mau funcionamento do intestino. E a gente tem uma ideia que as grandes descobertas são de tecnologia. Que é um medicamento, que é um tratamento. Quando é algo muito simples, a gente tá achando assim, ah, isso é coisa do passado. E na verdade, não. É uma descoberta recente de que o intestino é, de fato, importantíssimo. Há quem diga que é o nosso segundo cérebro. Há quem diga que é o primeiro e o mais importante órgão do nosso organismo. Sim. Porque ali a gente tem a absorção de nutrientes, né? Se você tem um intestino intoxicado, ali existe uma placa mucótica. Que não importa a quantidade de alimentos que você coma, você não vai se nutrir. Porque essa placa não deixa bactérias ruins, mas também não deixa nutrientes entrar. Então, isso é criado desde a sua boca até ali o final do reto. Ou seja, tem gente obesa desnutrida. Desnutrida. E aí aquela fome que não passa, sabe? Você come, come, come e não passa fome. Por quê? Porque você tá comendo errado, né? E quando você começa uma alimentação mais crua, você vai perdendo barriga, né? Às vezes as pessoas fazem comigo uma desintoxicação, né? E aí passam aí semanas só com líquidos, né? E fazem muito cocô. Aí você fala, mas eu não tô comendo, eu tô fazendo cocô. Você tá defecando fezes antigas. Olha. Porque às vezes a gente tem de 5 a 9 quilos de fezes. Meu Deus. Que fica uma crosta mesmo. O intestino é gigante, né? É, e aí ele vai aumentando o calibre dele. Só que aquilo tudo é uma borra que tem em volta do intestino. Então, quando você perde essa borra, né? Essa placa mucótica, você absorve muito mais rápido, né? Então, você come aí numa dieta mais praticamente 95% crua, né? Você consegue absorver de 1 a 3% do que você come. Parece pouco, né? É. Mas uma dieta convencional é de 0,03 a 0,05. Quase nada. É quase nada. Você não absorve quase nada. Por isso que depois tem que tomar suplementos, né? Coisas pra poder não ficar em falta. Aí vai fazer os exames de sangue e tá tudo em falta, né? Deficiência. Você come desse jeito saudável e natural e cru há quantos anos? Olha, que eu estudo isso já vão fazer quase 20 anos. Mas que eu como dessa forma desde 2010 praticamente. E mudou a sua saúde? Muito, muito. Não tive, bom, já fazem mais de 20 anos que eu não fico doente, né? Então, depois... Aí, às vezes, resfriado, alguma outra coisa. Mas aí, pelo menos nos últimos 10 anos, eu não tenho nada disso. Não tenho farmacinha em casa, sabe? Aquela farmacinha pra dor de cabeça. Olha lá. Que privilégio. Eu ia falar prestígio, mas que privilégio. Vamos continuar aqui. Então, falamos dos amarelinhos e falamos das frutas vermelhas. Isso. Aqui a gente tem, né, dois ingredientes importantes, né? Dois grupos, né? Que é a batata doce e aqui a beterraba com a berinjela. A beterraba e a berinjela, elas têm um aminoácido super importante que ajuda também na regeneração da pele. E a batata doce, ela ajuda a dar mais hidratação e mais maciez à pele. Olha, que legal saber disso. É muito bom. Mesmo cozida, tá? Mesmo cozida também, a berinjela também, mesmo cozida, ainda traz esse aminoácido importante aí pra nossa pele. Já é. Agora, a linhaça é um alimento aí que ficou na moda um tempo, né? Tinha linhaça marrom, adourada. Tanto faz, você pode usar. Tá hidratada, né? Tá hidratada. Sempre que você for usar a linhaça, use ela hidratada. Porque senão ela passa reto. Porque a gente não consegue digerir ela, né? Você teria que mastigar uma por uma, uma por uma, né? Então, aqui eu hidratei. O que que eu faço? Eu faço, eu deixo ela de molho um dia antes, né? Na noite, antes de dormir. E no outro dia eu bato ela com algum suco, alguma fruta e como. Esse gel que ela forma, né? Esse gelzinho, ele ajuda a trazer água pra célula. Então, se você quer rejuvenescer, você tem que usar esse gel. Esse gel, ele transporta, ele hidrata diretamente a célula. E não o teu sistema linfático. Ele não é uma retenção de líquido. É uma hidratação celular. Então, por isso que é bom usar a linhaça sempre hidratada. E não comer ela assim, né? A gente bate ela pra expor os ômegas. Ela tem ômega 3, 6, 9, que são também gorduras boas, né? Igual o abacate. Então, vai trazer pra você uma melhora na pele. Agora, é claro que isso é numa dieta diária, né? Assim, todo dia você fazer o seu suco e usar a linhaça. Quanto de linhaça você sugere que a gente coloque num copo com água? São duas colheres por dia. Você usa duas colheres de sopa de linhaça. Se você não usar... Ah, hoje eu não fiz. Compra um óleo de linhaça prensado a frio e usa uma colherinha de chá. Toma ela mesmo antes de algum suco. Porque aí você já vai estar trazendo esse mesmo benefício, que é da lignina, né? Aí, quando ela entra em contato com o nosso corpo, ela se converte em lignana. E isso é super importante também pras mulheres na menopausa. Porque ele faz o mesmo papel do estrogênio, só que sem os efeitos colaterais. Então, isso aqui é um repositor hormonal. Sensacional. Olha, mulherada que tá sofrendo aí com os calores, irritabilidade, desmotivada. Vamos testar a linhaça, né? Vamos? É. Agora, aqui é canela? Aqui é cacau. Cacau. O cacau, ele... Além de ser um alimento que eu falo que é pra felicidade também, né? Ele contém um composto também que ajuda na parte da pele pra... Como se fosse um bronzeador. Então, pra você não precisar ficar passando bronzeadores, você começa a consumir mais cacau. O cacau, ele protege a nossa pele. Então, você não precisa ficar se entupindo com cosméticos aí que intoxicam o teu corpo. E, bom, e aqui a gente tem a manga, né? A manga é um alimento ótimo também pra nossa pele, né? Falei que por ser amarela, né? Mas ela também ajuda na parte de manchas também. Assim como o mamão, né? Da outra vez a gente fez aqui uma receita com mamão, né? Um creme de mamão. Mas a manga também é ótima pra isso, por causa dos fitoquímicos que contém nela. Perfeito. E quando eu falei dos alimentos melhores e de como você consumir, né? Como você falou do cru, né? Quando você consome 100% cru, você pula de 1% a 3% para 30%. Então, olha a quantidade. Quando você tá comendo 95%. A absorção dos nutrientes, você diz? É, por quê? Porque você perde essa defesa do corpo, que é essa placa mucótica. Porque você não tem mais toxinas. Você tá ingerindo só fitoquímicos, alimentos naturais. Aí você perde essa placa e você come menos. Então, você come um pouquinho, imagina, 30% em vez de 1%, 30% fica com você. Então, a absorção é muito maior. Já tá preparado com suco? Sim, sim. Já estamos aqui, vamos fazer um suco pra pele. Esse suco não vai água, senão eu ia pegar rárida. Não, não vai. Mas que é uma água ótima, né? A gente tem que consumir alimentos mais alcalinos, né? E a água é o primeiro passo mesmo. E a gente, a composição corporal nossa é de muita água, né? É, muita água. Então, a gente, é a base. Pra você melhorar a saúde é trocar água. Perfeito, vamos fazer isso. Bom, aqui eu vou trazer um suco pra gente hidratar a nossa pele. Aqui eu tô usando laranja. Lembrando aqui que eu vou usar o suco de laranja, e muita gente fala, né? Que sobrecarrega o pâncreas, mas o que eu vou fazer? Eu vou usar linhaça pra dar esse atraso da absorção de glicose. Então, aqui eu vou bater outras frutas, vou coar, mas por último eu vou colocar a linhaça pra não ter esse problema de pico glicêmico. Tá, jóia. Tá? Então, aqui tem um suco de 6 laranjas. Se eu fizesse o suco de laranja com todo o bagaço, aí também melhoraria o índice glicêmico? Sim. O certo seria comer mesmo a laranja, né? Comer a laranja, né? Porque tudo quanto é suco vira muita frutose, né? É, sim. A gente tem que tomar cuidado. Agora, quando é um suco com casca e tudo, é como se a gente estivesse comendo uma fruta. Sim, é. Porque, assim, é difícil a gente comer 6 laranjas, né? Agora, tomar o suco a gente toma fácil, né? Então, a dica é, coloca uma linhaça junto. É. E aqui, ó, então são 6 laranjas, aí eu vou usar um kiwi, ó, um kiwi. Por que eu tô usando o kiwi? Porque ele também é fonte de vitamina C. Tá. Então, a nossa pele, ela precisa de vitamina C pra ela sintetizar o colágeno, né? Que é extremamente importante pra nossa pele. Então, a gente consegue uma maior produção de colágeno, sintetizar ele também quando a gente consome vitamina C. Isso é muito importante a gente saber, hein? Porque tem gente que fica aí estimulando colágeno, consumindo colágeno e esquece da vitamina C. Da vitamina C. Então, é importante usar sempre. Aqui eu vou usar frutas vermelhas, pode ser acerola, mora. Aqui eu tô usando morango, mirtilos e algumas uvas. E o morango é com o verdinho dele? Com o verdinho. Com o verdinho. A folha é comestível também. Tá, jóia. Esse também veio do seu quintal? Esse não, mas é de vizinhos lá. É mesmo? É tudo orgânico, né? Você não come nada que não seja orgânico? Tem hora que não dá, né? Tem hora que eu acabo consumindo. Então, é melhor você comer, se você não tem acesso, é melhor você comer do que não comer. Porque quando você compra um industrializado ou até mesmo uma carne, por exemplo, tem muito mais agrotóxico. A carne tem 15 vezes mais agrotóxico do que um tomate ou um pimentão cheio de veneno. E ninguém fala isso, né? É, por quê? Porque ele tá ali no topo da cadeia alimentar, né? Consumiu muitos, muita ração, né? Então, vamos bater aqui. Eu vou bater primeiro, né? É meia xícara de frutas vermelhas. Então, seis laranjas. Aí agora, e um kiwi. Será que tá ligado? Eu acho que não, hein? Acho que não. Eu acho que não. Vê só, vou te dar, vamos lá, um minutinho. Se não der, eu vou ali dar um recado enquanto o Sidney, ele vai te ajudar. Eu volto aqui já. Tá bom. Tá? Que agora é só bater, mas eu volto porque eu quero provar esse suco, afinal de contas, eu não vou perder essa, né? Esse seu liquidificador é poderoso, né? Esse é. Esse é 2 mil watts. Então, ele bate mesmo. E mesmo assim, a gente vai coar ele um pouco, ó. Você vê que ele tritura bastante. Vamos coar. Quem não quiser, não precisa, né? Não, não precisa. Aqui eu tô coando pra tirar um pouquinho do excesso da fibra, né? Mas não precisa, não. Ó, aí agora eu vou bater a linhaça junto. Isso. E eu que vou provar esse suco gostoso, porque o cheiro tá maravilhoso. Eu já tô aqui com água na boca. Aí a gente volta aqui. Enquanto eu vou provando, eu vou até já lendo a primeira pergunta, porque aí depois você... Ah, voltou. Voltou. E vai colocar a linhaça. Isso. Aí agora a gente coloca duas colheres de sopa de linhaça. Tá. Lembrar de deixar ela hidratada antes, numa noite anterior. Pode deixar ela de 6 até 16, 18 horas hidratada, não tem problema nenhum. É jóia. Agora a gente bate novamente. Então vamos lá. O cheirinho tá irresistível aqui. Elias, primeira pergunta é da Luciana de Salvador. Hoje a Maria Antunes, que também aí da Bahia, vai estar aqui com a gente, hein? Ela diz assim, boa tarde a todos. Gostaria de saber se bater no liquidificador o pepino com pimentão verde e tomar limpa a pele das manchas vermelhas de espinhas. É, limpa, sim. Você usar esse suco na pele é ótimo. É, você ajuda a hidratar mais a pele. Então faz o suco e passa na pele? E passa na pele. É, é ótimo pra olheiras também. E o que é bom pra mancha de espinha? Mancha de espinha é cloreto de magnésio. Você lavar com magnésio, porque ele ajuda... Aquele pozinho? Aquele pozinho. Você mistura com água? Mistura com água, 33 gramas pra um litro, né? Pra tomar é um litro e meio, pra passar na pele é um litro. Dilui um litro de água e passa e deixa secar. Vai dormir com aquilo, né? Depois que toma o banho à noite, que os poros estão mais abertinhos, aí passa essa solução com o algodão e vai dormir com aquilo. Olha que boa dica, hein? Vamos fazer... E que suco. Meu Deus do céu, delicioso. Fica ótimo, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Temos várias aqui. Boa tarde. Quero perguntar se é verdade que o melão auxilia no controle hormonal. Sou Carmen de Aparecida de Goiânia e gosto muito da Cláudia e do programa. Obrigada. Tudo de bom pra vocês, pra você aí também. Sim, né? Como eu disse, o melão, ele é ótimo pra mulher, não só nessa parte hormonal, né? Mas também na parte reprodutora. Então, todas as doenças que são da mulher, doenças femininas, né? Que aí acabam atrapalhando as mulheres, o melão ajuda. Então, o ideal seria você consumir todo dia uma fatia de melão. Então, compra um melão, dura pra uma semana, mais ou menos, né? Então, você come todo dia uma fatia. Tá, Joia? Olha só, uma pergunta que vem lá de Macaé, do Carlos Alberto. Ele diz assim, sou paciente revascularizado do miocárdio e diabético. Que frutas eu não posso comer na minha alimentação? Não existe. Pra ele, não. Mesmo ele sendo... Mesmo sendo diabético? Mesmo sendo diabético. É o preparo. Na verdade, é a forma do preparo. Como eu disse, é a questão da laranja. Se ele come a fruta, não tem problema. Porque a absorção da glicemia, né? Da glicose é diferente. Não vai elevar a glicemia dele. Então, ele tem que comer a fruta, né? Não liquidificar e tomar. Tá? Próxima pergunta é da Zenir Espíndola, de Santa Catarina. Gostaria de saber o que é melhor para quem tem o intestino preso. Tomar muitos líquidos. Então, o horário da manhã, né? Das quatro ao meio-dia, é o melhor horário pra você consumir líquidos. Porque ali é o horário da eliminação. Então, quando você consome muito, que nem água com limão, de manhã, já que acorda, né? Toma lá muito suco verde, leites, vegetais, sucos como esse. Se você consumir de dois, mais ou menos de um litro e meio, ó, dois litros de manhã, né? Eu tendia que eu consumo até três litros de suco. Porque é o horário da eliminação. Então, nesse horário, você ajuda a desintoxicar o corpo e a funcionar o intestino. E aí, você come depois ou você praticamente não come mais nada? Porque dois, três litros de suco é bastante, né? É bastante, só líquidos. Então, o meu período da manhã, eu vou muito ao banheiro, faço muito xixi. Olha! Então, você tá estimulando... Limpa o organismo. Limpa. Então, se você comer alguma coisa que tem alguma toxina no dia anterior, né? Essa limpeza estimula isso. Próxima pergunta. Boa tarde. O que tomar para fortalecer as plaquetas do sangue? Paula Regina, da Petrolândia, no Pernambuco. Pernambuco. Posso tomar mais? Claro. Eu quero mais um pouco. Ó, aí para aumentar as plaquetas, o ideal é que você use mais verdes. Então, fazer um suco verde por causa do ferro. Então, um suco verde, bate lá melancia. Como é que você faz o suco verde? Explica pra gente. O meu é assim, eu vou pegar melancia, com casca, semente e tudo. Pico bem, coloco uma fatia aqui no liquidificador. Com aquela casca verde dura? Com aquela casca verde. E aí eu coloco muitas folhas. Então, a quantidade de folha é uma quantidade que você não conseguiria comer. Não é duas folhas de couve, é um maço de folhas. Então, pelo menos 10 a 12. Faz todo mundo faz errado. Faz errado. E aí, coa. Porque o suco verde sempre é coado. Então, você tem que tomar ele coado, porque a gente não consegue digerir toda aquela fibra das folhas. Então, a gente usa ele dessa forma. E pode colocar uma rodelinha de gengibre, espremer um limão, pra ajudar na absorção do ferro. E aí, coa ele num tecido, pode ser um tecido de voal, né? Esses tecidos de cortina. Faz ali uma peneirinha. E aí, você espreme esse suco e toma. Então, você vai estar trazendo clorofila. E isso ajuda a aumentar a produção de plaquetas. Porque se a gente comparar o suco verde com o nosso sangue, a clorofila com o sangue, é idêntico. Só muda o núcleo. Então, em 15 minutos, isso se converte em sangue. Gente, é tanto conhecimento. Eu quero que você volte mais vezes. Você demora muito, Elias. Vem pra cá. E quero te convidar pra você aprender mais com o Elias. Entra no site dele, olha. VerdadeiroDetox.com Tanta informação, né? Você tem um livro ainda à disposição? Tenho, tenho sim. É só entrar no site, que é VerdadeiroDetox.com Baixa lá gratuitamente. E aí, consegue usar ali o meu livro. Pra fazer um teste primeiro, se funciona, né? Você faz um mês ali de desintoxicação. O livro é gratuito. E aí, você pode distribuir. Pode dar pros amigos. Maravilha. Se você quiser falar com o Dr. Elias pelo Facebook, DR Elias Pereira. No Instagram, DR Underline Elias Pereira Oficial. E tem o YouTube, que também é DR Elias Pereira TV. Tá bom? Entra lá e acompanha, porque só coisa boa que você vai aprender. Obrigada, viu? Sim, obrigado. Até a próxima. Até. Amei o suco. Tomo sem suco, né, gente? Que delícia. Bom? Tchau. Tchau.